Pessoal, vamos ter que falar do 7 de setembro de novo. Não tem como falar agora. Eu não vou falar sobre o 7 de setembro porque a gente já falou ontem, já vimos tudo e coisa e tal. Fizemos dois vídeos ontem. Eu vou falar hoje da reação dos jornalistas ao 7 de setembro. Porque está muito engraçado. Olha a cara dos sujeitos, realmente está muito engraçado. Essa notícia foi sugerida por francês, Luffy77 e mais um monte de gente. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Eu fiz o vídeo lá do Giro pela Política lá no Rumble hoje também. Está falando sobre outras coisas que não têm a ver com o 7 de setembro, mas de política que tiveram ontem. Teve algumas pesquisas, teve o Alckmin dizendo que não pode dizer o que o Alckmin disse, que ele disse antigamente. Tem mais um monte de coisa lá. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Obrigado a todo mundo que me acompanha lá no Rumble também. Tudo bem, pegaram umas fotos feias do pessoal. O pessoal já não é muito bonitinho, né? Pegaram umas fotos meio estranhas, todo mundo desanimado na redação do jornal. Mas sintetiza muito bem o que a gente vai mostrar nesse vídeo aqui. Não vou falar sobre o 7 de setembro, porque a gente já falou ontem. Mas vou falar sobre a reação do PT, a reação dos jornalistas, ao 7 de setembro. Porque foi muito engraçado e escancara o que eu já falei ontem. Bolsonaro ganhou essa. E ganhou de lavada. Ganhou de lavada. Nada do que eles esperavam que pudesse acontecer, de violência aconteceu. Enfim, vamos dar uma olhada aqui. Bom, primeira coisa. Começaram os atos ontem. A primeira coisa que surgiu foi a narrativa do flopô. Não, atos de Bolsonaro no 7 de setembro floparam. Não reúne público esperado. Veja imagens. Aí pegaram aquelas imagens tiradas cedinho, muito antes do evento com Bolsonaro, quando estava começando a preparação ali do desfile. Olha, nem o desfile de 7 de setembro tinha começado ainda. Aí pegaram as imagens lá bem no início do negócio, para dizer que estava vazio, coisa e tal. Porra, assim é fácil, né? Você chega lá às 6 horas da manhã no lugar que vai ter a apresentação. É, olha, não veio ninguém. Que coisa, hein? Não, meu amigo. O pessoal ainda está chegando. Ainda vai chegar. A apresentação é mais adiante. O manifestação é mais adiante, né? Enfim, mas nem colou muito essa narrativa do flopô, porque, cara, as imagens, né? Vamos combinar. A gente já mostrou ontem, não vou mostrar de novo. Isso aqui em Brasília, olha só. Aqui no Rio de Janeiro também, super lotado o lugar aqui. Na Paulista, em São Paulo. Em tudo quanto é lugar do Brasil, teve manifestação. Todas lotadas pra caramba. Público nunca visto antes em Copacabana. Meio Réveillon. Diga-se de passagem, foi quem falou isso, foi um petista lá, um comentarista petista falando não, tava meio Réveillon em Copacabana e coisa e tal. Um Réveillon reúne 4 milhões de pessoas em Copacabana. Meio Réveillon reúne 2 milhões de pessoas em Copacabana. Eu não sei o número, não vou chegar nesse negócio de número, que eu acho que isso é uma besteira, mas que tinha gente pra caramba tinha. No final das contas, número vai ficar o pessoal da USP lá dizendo que tem três pessoas só em na Paulista. Aí vai dizer o pessoal do Bolsonaro diz que tem um milhão de pessoas em Brasília. Esse número me parece razoável, tá? Me parece razoável se você fizer a conta de acordo com a tecnologia, com a metodologia que eu usei ano passado pra medir o tamanho da quantidade de gente. Me parece razoável um milhão de pessoas em Brasília, mas é aquele negócio. Não adianta discutir número, quantos que tinha, quantos que não tinha. O fato é, tava cheio para caramba, tava muito cheio. Mais cheio que o 7 de setembro do ano passado, com certeza. Então, essa narrativa do flopô não colou, nem decolou, nem conseguiu ir pra frente. Aí, o mais engraçado é ver que o próprio pessoal do PT percebeu isso. Então, o antagonista tá dizendo aqui que aliados do ex-presidente sentiram. Eles não imaginavam que ia ter uma manifestação tão grande. Eu não sei quem imaginava que não seria tão grande assim, né? Porque todo mundo tá ligado na questão toda aí do Bolsonaro, da eleição e coisa e tal. Com o Fachin e Alexandre de Moraes ainda jogando gasolina na fogueira, né? O Alexandre de Moraes lá com aquela absurda busca e apreensão dos empresários lá, um negócio que não tinha nenhuma lógica, coisa e tal. Ela não faz busca e apreensão. claramente tentando pescar alguma coisa, achar alguma coisa. E depois o Fachin anulando decretos de armas num momento... Por que agora, né? Ele tá dizendo não porque o risco de violência institucional, política... Meu amigo, você tá proibindo pessoas de comprar armas. Vamos supor que ele tivesse preocupado com a violência no dia 7 de setembro. Cara, no dia 6 de setembro, quem ia comprar arma pra usar no dia 7 de setembro já comprou a arma. Não, felizmente ninguém usou. Felizmente. Isso foi um dos pontos positivos. Excelente. Não teve nenhum problema de segurança. Aliás, teve um cara aqui no Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo depois, que foi detido próximo do local da concentração da motocicleta ali. Onde eu passei ontem. Eu fiz filmagem ali perto. Um cara foi detido com duas facas ali perto. Mas não chegou nem perto do Bolsonaro. A polícia já deteve o cara lá. Comportamento suspeito. Detiveram o cara com duas facas lá. Foi o máximo de violência que teve. Não teve nada em lugar nenhum. Enfim, o próprio pessoal do PT sentiu o problema. A gente vai ver que eles sentiram duro mesmo. Mais adiante eu vou explicar o problema. O PT sentiu e sentiu muito. Ele sabe que esse tipo de imagem tira voto dele. Por quê? Porque é muito mais palpável do que pesquisa, por exemplo. Pesquisa, o pessoal fala lá, a data folha tem tanto, não tem tanto. Ali o pessoal viu a quantidade de gente que estava lá. Então, eles vão trabalhar em duas frentes. Vão questionar judicialmente o uso político do ato. A gente vai falar sobre isso no final aqui. Esse é o ponto que é um ponto de atenção que a gente tem que ter. E depois dizer que... Desacreditar as imagens. É, minimizar, né? Dizer que flopou, não sei o que ela... Aí já saiu o UOL, cara. Já atendeu prontamente ao chamado do PT. E fez isso aqui, ó. Conheça os truques de campanha para inflar a multidão atrás de candidatos. Aí mostraram a motossiata. Essa aqui foi uma motossiata que Bolsonaro fez em Campinas, se não me engano, ano passado. E aí eles mostram essa foto aqui. Só que isso daqui, meu amigo, era só o primeiro pelotão. É o pessoal que passou por revista para estar do lado do Bolsonaro. Porque logo aqui atrás, se eles abrissem essa imagem um pouquinho mais aqui para trás, aqui, ó, estava o pelotão da galera geral mesmo. Que é o que você vê aqui, a quantidade de coisas enormes aqui. E uma dica boa para isso, que eu falo sempre. O Lula, o pessoal do PT, faz isso direto, de maquiar imagem, né? Mas maquiar imagem é relativamente fácil. Maquiar vídeo é muito mais difícil. Você pode reparar que nos eventos do Bolsonaro é tudo vídeo, meu amigo. Ah, dá para maquiar vídeo? Até dá. Tem tecnologia para isso. Mas não é fácil, não. É muito mais difícil do que maquiar foto, né? Aqui você vê, ó, tudo vídeo. É gravado na hora. Eu estava lá, eu fiz gravação lá na hora. Lotado de... Olha aqui, gente. Copacabana. É grande pra caramba Copacabana. Não sei se vocês sabem. É uma praia de 4 quilômetros de extensão. Mais de 4 quilômetros de extensão. E até lá embaixo, tudo cheio aqui, a orla. Desde os prédios até a linha d'água, cheia de gente. Realmente o cara falou, o petista falou, realmente está certo. É o meio Réveillon que aconteceu ontem. Se não for um Réveillon inteiro, né? O pessoal do PT já começou, não, como que eles fazem para maquiar? Não é verdade isso? Não, meu amigo, quem faz isso é o PT, não é o Bolsonaro, não. Essa foto aqui, isso aqui está errado. Isso aqui era só o primeiro pelotão da motocicleta. A motocicleta tinha muito mais gente aqui para trás e tem foto disso mostrando toda ela, né? Na preparação aqui. Enfim, e eles devem entender de como é que faz esse negócio aqui, ó. O ângulo da imagem, a lente da verdade. Tudo isso é o que o PT usa mesmo para tentar dizer que tem gente nos comícios do Lula, né? E outra coisa importante, outra narrativa importante aqui, ó. Data Folha e Data Povo. Por que não dá para comparar pesquisa e manifestação? E daí eles vão naquela linha que mesmo que tenha um milhão de pessoas em Brasília, um bilhão no Rio, dois milhões no Rio, um milhão em São Paulo, ah, juntou quatro milhões de pessoas, isso em termos de população geral do Brasil, isso é irrisório, então numa eleição, quatro milhões de votos é significativo, mas não vai fazer diferença na eleição geral do Brasil, né? O problema desse tipo de pensamento é o seguinte, você tem que lembrar que foram quatro milhões de pessoas que foram nessas manifestações, que saíram de casa, que tiraram o seu dia, podia ter feito outra coisa no 7 de setembro, podia ter ido para a praia, podia ter dormido o dia todo, podia ter assistido televisão, podia ter feito um monte de coisa no 4 de setembro, não. Essas pessoas saíram de casa, botaram a camisa, pegaram ônibus, metrô, trem, foram até o lugar da manifestação, foram lá falar, essas pessoas estão, não é que sejam apenas quatro milhões, quantas pessoas não puderam fazer isso? Tinha um trabalho, ou não tinha um dinheiro para ir, ou enfim, gostariam de ir e não puderam. É quatro milhões de pessoas que são motivadas o suficiente para fazer esse tipo de coisa. isso aí tem um efeito multiplicador enorme, porque tem um enorme número de pessoas que também gostam do Bolsonaro, mas não estão tão motivadas a ponto de ir na praia lá, participar da manifestação e coisa e tal. Esse é o erro do raciocínio deles, eu concordo, que você pegar um número, mesmo que seja quatro milhões, que seria, vamos botar que é o teto aí de pessoas que se manifestaram ontem, eu acho que foi até mais, mas vamos ser camarada com os caras. Quatro milhões, você pode dizer assim, ah não, na eleição não vai fazer tanta diferença, isso aí é meio ponto percentual na eleição. É meio ponto percentual? Não, é mais do que isso. É dois e meio pontos percentuais na eleição. Então a diferença de Bolsonaro para Lula ali está na faixa dos seis pontos percentuais, ontem o que manifestou foi dois e meio pontos percentuais, não faz tanta diferença assim. Essa é a linha que segue esse artigo aqui. Mas é o que eu falo, o erro deles é esse. O erro deles é que ele tem que considerar que isso daí é o pessoal super motivado. Esse pessoal leva mais um monte de gente que não está tão motivada assim, que pensa também e acaba não indo. O fato do Lula não conseguir juntar ninguém na manifestação dele mostra que as pessoas estão muito pouco motivadas a apoiar o Lula e certamente, tirando aquelas pessoas que a gente sabe que são esquerdistas mesmo, o resto da galera, meu amigo, não vai apoiar o Lula não. Vai votar no dia da eleição? Esse pessoal aqui eu sei que vai votar na eleição. Se os caras saíram no feriado, no 7 de setembro, para ir numa manifestação, é lógico que eles vão se dar o trabalho de acordar no dia 3 de outubro, no dia da eleição, e ir lá na zona eleitoral votar. Os eleitores do Lula vão? Não sei, hein. Pode ser que não... Perder um dia, é um domingo, né? Um domingo de feriado, pode ser que dê um dia bonito, o pessoal pode querer passear, pode querer fazer um monte de coisa, deixa pra lá, pra que votar, né? Eles não estão tão motivados assim. Então, ok, eu reconheço que não dá pra comparar as coisas, mas dizer que não faz diferença é demais, né? De fato, é impressionante, foi impressionante a manifestação a favor de Bolsonaro, e sim, isso vai ter impacto na eleição, né? Aqui, até os próprios jornalistas de esquerda ficaram impressionados com tanta gente, tem um bate-papo aqui do pessoal da esquerda falando, o cara falando, meu Deus, não para de gente, que coisa triste, um monte de fascista, taxista, motorista, e não sei o que lá, todo mundo indo lá pra Copacabana, não para de sair gente, é nessa live aqui que teve o meio-reveillon, o cara falando o meio-reveillon, e é impressionante mesmo, no final das contas é isso. E você tem que lembrar que a diferença que faz aqui é essa, a datafolha, o IPEC, coisa e tal, o número que o cara coloca lá. Se é verdadeiro ou não é verdadeiro, eu, sinceramente, acho que é falso, mas aí cada um faz a sua visão daí. Isso daqui é uma coisa material, você vê as pessoas lá, um monte de gente, e não é só quem foi lá que viu, porque quem usou metrô ontem percebeu isso aqui no Rio. O Rio de Janeiro ficou todo parado com gente se movimentando de um lado pro outro para ir na manifestação. Então muita gente percebe o apoio de Bolsonaro em primeira mão, vê com os próprios olhos, não é questão de dizerem pra ele que o número é tal. Enfim, aí então flopou. Essa parte do flopou, não deu certo, não conseguiram manter, vão tentar ainda explorar isso, mas não foi. Aí foram pra seguinte, pra tentativa seguinte de desacreditar as manifestações, que eu alertei pra vocês que eles iriam fazer isso, que era questão de faixas e coisa e tal, né. Aquilo que eu falei, bom que não teve violência. Isso foi ótimo, excelente, não teve violência, mas certamente ia ter um ou outro com faixa falando besteira, né. Infelizmente, sempre tem, a gente não sabe se a pessoa que é inocente a ponto de achar que tá ajudando alguma coisa, né. Conhece aquele personagem do Homer Simpson lá, dos Simpsons, que fala, olha, eles estão ajudando, e não sei o que lá, e tá fazendo a maior merda, né. Não tá ajudando nada, tá atrapalhando todo mundo, com o dedo no nariz, aquele bonequinho lá. Mas enfim, tem gente que é inocente, acha que tá ajudando com isso, ou então é infiltrado mesmo, tá lá com, né, foi bancado por esquerda pra dizer que não, que é intervenção militar com Bolsonaro no poder, e não sei o que lá. Enfim, eles iam achar, mas até a imprensa não conseguiu fazer um escarcel com isso, por quê? Porque foram pouquíssimas faixas, olha só, no universo de um milhão de pessoas, tinha lá três otários aí, ou três infiltrados, mostrando faixinha, dizendo, pedindo intervenção militar, golpe, essas besteiras, né. Tiveram até que botar essa faixa aqui, essa faixa aqui não tem nada de errado. Pelo impeachment de Alexandre de Moraes, cara, existe isso na Constituição, tá lá o procedimento de impeachment de membro do Supremo, é o Senado que faz, o cara pode estar querendo, isso daí, não, não tem nada de errado aqui. Não tem nada de golpista impedir o impeachment do Alexandre de Moraes. Impeachment é uma coisa que está na Constituição. Diferente, eu já falei pro pessoal, já avisei várias vezes, aqui o negócio de artigo 142, não, não está dizendo ali que pode dar golpe, que as forças armadas podem intervir, não. e isso pedir golpe com base no artigo 142 é golpe, é golpe mesmo, não é constitucional não, tá. Enfim, esse tipo de coisa. Isso aqui, aqui não tem nada de errado. Se tiveram que botar essa, esse tipo de faixa dizendo que era golpista, é porque realmente não conseguiram achar muita coisa, né. Impressionante. Então, ou seja, aí tentaram usar essa, tentaram colocar as faixinhas lá, mas você já vê que é uma minoria, que são poucas faixas, não tinha ninguém significativo, não tinha nenhuma grande manifestação, carro de som pedindo forças armadas e coisa e tal, então pronto, mais um ponto aí, mais um motivo pelo qual Bolsonaro ganhou essa. Aqui no Rio, eu não vi ninguém, nem essas faixinhas pequenininhas que o pessoal bota aí, eu não vi ninguém criticando, pedindo intervenção militar, essas besteiras. Então, ou seja, excelente o pessoal consciente. Aqui, essa é boa, né. O cara do Metrópolis, eu acho que ele pautou as aulas de história, né. Bolsonaristas levam bandeira imperial à esplanada no 7 de setembro, exaltaram o império do Brasil justo no dia que o Brasil comemorou 200 anos da independência da colônia portuguesa. Meu filho, a independência veio antes do fim do império. Sabe quem nos livrou da dependência portuguesa, quem fez a secessão entre Brasil e Portugal? Foi o imperador, foi o império, foi o Dom Pedro I que fez a secessão. O império é que fez a independência do Brasil, não foi a república. A república veio muito depois, muitas décadas depois, né. Aí o cara do Metrópolis é muito burro. Agora, podia ter criticado esse cara com bandeira integralista, né. Integralismo, vocês sabem, é tipo um nazismozinho tupiniquinha, que muito chifrinho. Isso aqui ele podia ter criticado. Mas, provavelmente, se o cara não sabe de história, que foi o império brasileiro que fez a independência, ele não sabe isso, vai saber o que é integralismo, né. Enfim. E, bom, aí veio a última justificativa. Eles tentaram emplacar o flopô, não caiu. Tentaram emplacar o golpismo, não caiu também. Não tinha placa suficiente pra falar de golpismo. Aí veio o machismo. Essa parte tá muito engraçada, cara. Aí ele tá falando aqui que na capital ele puxou o grito de imbroxável, imbroxável, ao lado da primeira dama. Foi o que restou pros caras, cara. O que eles podem falar é isso. Não tem mais nada pra ele falar, não tem mais nada pra criticar. Foi uma manifestação impressionante, cheio de gente e tudo que eles conseguiram pra criticar Bolsonaro foi falar que ah, ele falou imbroxável. Nossa, que absurdo. Mas fica muito pior do que isso, tá? Olha só, olha só esse depoimento da Castanhede aqui, né. É Castanhede que é o nome dessa mulher, né? Eu não lembro. Vamos ouvir juntos porque tá muito engraçado isso, cara. Esse aqui tá muito engraçado. Imbroxável, imbroxável, isso não é compostura de presidente da república. Às vezes eu acho que o Bolsonaro se acha inimputável e que a gente se habituou com a ideia de que ele é inimputável. Isso não é condizente com a presidência da república. Tá quase chorando a mulher, cara. Quando ele fala de imbroxável, eu fico pensando nos milhões de homens que têm problema de eleição e que não vão gostar disso. Vão se sentir... Ou seja, o que ela disse aqui? Broxa, vota no Lula, viu? Se você ver negócio falando no Lula, não sei o que ela, você pode saber que o cara é broxa. Cara, é realmente... Assim, eu não vou culpar a mulher, né? Ela tá desesperada. Eles estão caçando alguma coisa pra dizer ali. O cara quase não consegue se manter a seriedade, né? Porque afinal, a repórter da Globo, se ele rir ali, né? O pessoal pode até ser demitido, né? Mulheres, entenda, homens fazem piadinha com broxa desde que o mundo é mundo e ninguém leva muito a sério essa porra. Esse tipo de coisa acontece, né? Depois que você fica mais velho a coisa é mais difícil mesmo. Vou enganar você, não. Mas, assim, é piada de homem que não tem nada demais isso daí. Não vai ter ninguém que vai falar Ai, meu Deus, ele falou de embroxar, viu? Ai, vou votar no Lula. Nossa senhora, porque eu broxo. Ai, 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 realmente. Não, aqui a Folha de São Paulo, cara, botou uma matéria é problema de direção atinge 70% nos homens da idade de Bolsonaro. Eu não sei qual que é o objetivo deles aqui, se é dizer que Bolsonaro tá mentindo. Não, ele é broxa, sim. E não sei o que lá. Caraca, bicho, pelo amor de Deus, bicho. É desespero demais. Os caras não tem o que falar, cara. Estou correndo atrás de achar alguma coisa pra criticar Bolsonaro, cara. Putz, grila, eu vou te falar um negócio, cara. com Michele e machismo, ah, ainda tem esse aqui também, criticar o Bolsonaro por quê? Porque ele foi machista ao comparar primeiras damas. Olha só o que ele falou, olha a comparação que ele fez, hein. Você pode ficar pensando, não, porque a Michele não sei o que lá tem atributos e não sei o que lá e a mulher do Lula é feia, a mulher do Macron é feia. Não, olha o que ele falou aqui, ó. Podemos dar várias comparações até entre primeiras damas. Ao meu lado, uma mulher de Deus ativa na minha vida. Ao meu lado, não. Muitas vezes ela está à minha frente. É isso que eles estão dizendo, que o Bolsonaro comparou mulheres. Pô, ele foi super gentil com a Michele e não comparou nada, né. Ele comparou o quê? A questão espiritual, a questão... Não falou comparação física como eles querem dar a entender que ele teria falado, né. Então, e outra coisa é isso, né. Porque a gente sabe que mesmo que o Bolsonaro falasse alguma coisa desse tipo não faz diferença, cara. Quem se importa com isso? Pô, esse é um tipo da coisa que o pessoal fica forçando a barra pra tentar colar esse negócio de machismo no Bolsonaro. E, assim, não tem lógica nenhuma e também não faz diferença nenhuma porque a verdade é que a sociedade brasileira tem problemas muito além disso daí, né. Muito maiores. Enfim, se chegaram nisso daqui, se chegaram... Se o grande problema do 7 de setembro foi o embrochável, cara, realmente... Esse pessoal tá fodido. Aí aqui, agora vem a outra narrativa que é essa a gente tem que se preocupar um pouco mais. Porque, como eu falei, o fato é que o TSE tá na mão da esquerda, né. Então, justificativa pra isso tem? Não, não tem. O Lula também fez o 7 de setembro antes da reeleição dele. A Dilma fez o 7 de setembro antes da reeleição dela. Aliás, teve um 7 de setembro da Dilma que ela tocou a poderosas da Anitta no 7 de setembro. Só pra você ter uma ideia. cada presidente faz o 7 de setembro de acordo com o que quer, né. Agora, o que o PT tá querendo colocar? Sentiram a parada, né. Estão dizendo que o Bolsonaro cometeu abuso de poder. Usou a máquina do Estado pra fazer comício. Isso não procede por dois motivos. Primeiro, porque ele não pediu voto em nenhuma dessas coisas. Ele falou, criticou a esquerda, falou sobre o Brasil e coisa e tal, mas não pediu voto. Então, não é comício. Segundo, porque todos os presidentes fizeram isso também. fizeram comícios no dia. Não comícios eleitorais, mas fizeram, falaram no dia lá. Uma vez que não é um comício eleitoral, o Bolsonaro falou também como outros presidentes falaram, né. Por que o pessoal tá chateadinho? Porque a questão do nacionalismo é justamente uma das pautas do Bolsonaro. Isso que eu acho mais engraçado. Esse pessoal da esquerda tá chateado que o Bolsonaro supostamente sequestrou. Quer ver? Eles falam aqui, ó. Eles estão falando aqui que o Bolsonaro subverteu o 7 de setembro e coisa e tal. Como se essas pessoas realmente curtissem o 7 de setembro, entendeu? O nacionalismo é uma pauta do Bolsonaro. Ele é nacionalista. Eu, inclusive, não sou, mas ele é nacionalista. Uma das pautas dela é o respeito a essas datas, aos símbolos brasileiros e coisa e tal. Até parece que petista acorda no 7 de setembro pra ir ver o desfile militar do 7 de setembro. Até parece que algum dia algum petista, algum desses jornalistas aqui acordou cedinho por pura vontade e não vou lá ver o desfile das forças armadas. Esse pessoal nunca ligou pro 7 de setembro. Eles estão nem aí pro 7 de setembro. Nunca tiveram. Estão chateados. Agora por quê? Porque Bolsonaro roubou a festa. Não porque Bolsonaro teve sucesso. Ele mostrou que tem muito apoio. Isso chateou os caras. É esse o problema deles. E aí estão entrando com isso daqui. Agora, quer dizer que isso, então, não tem chance nenhuma de vingar? Pois é, né, meu amigo? Esse que é o problema. O TSE tá na mão da esquerda. Eu acho que eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram com o caso do WhatsApp lá de 2018. Eles vão manter esse processo rolando ao longo do segundo mandato do Bolsonaro todo pra terem uma carta na manga. Qualquer coisa, eles impugnam a candidatura do Bolsonaro e tiram o Bolsonaro do poder. Eles não vão fazer isso fácil porque, lógico, eles sabem que fazer isso agora seria, literalmente, violar a democracia brasileira, né? Todos os presidentes da República fizeram festa no 7 de setembro antes da eleição. Todos eles fizeram isso. Ah, mas não fizeram festão. É, não fizeram festão porque nacionalismo não era pauta dessas pessoas. Bolsonaro, nacionalismo, é pauta do Bolsonaro. Então ele fez um festão. E é o 200 anos da independência do Brasil também. Então não queriam festão, pô? Então, ou seja, o pessoal tá chateado com isso. Tá chateado por quê? Porque Bolsonaro teve sucesso. É que não se importa com o 7 de setembro. Aí vem um monte de gente aqui chorar. Não, que a leniência permitiu Bolsonaro subverter a festa nacional. Que leniência, cara. A esquerda nunca se importou com o 7 de setembro. Você acha que tinha algum petista que acordava de manhã cedo no 7 de setembro pra ir assistir desfile militar? Mas nunca. Não teve nenhum. Enfim, ficou um monte de gente chorando. Ah, e Lula falou que não. Deveria ser um dia de união. Aliás, isso é um absurdo. A Globo fez uma reportagem com o Lula ontem falando sobre o 7 de setembro e coisa e tal. Que deveria ser um dia de união e coisa e tal. Eu não sei se isso tá de acordo com a lei eleitoral, tá? Mas, enfim, não interessa. É a mesma coisa. O Lula... Quando que o Lula fez grande coisa? Isso não é pauta do Lula. O Lula é comunista. Ele quer a união da América Latina, quer a moeda comum, né? Enfim, vão usar isso contra o 7... Contra o Bolsonaro lá no TSE. Vão conseguir alguma coisa? Eu acredito que não. Esse pessoal tá chateado. O TSE tem interesse em atender a esse povo. Mas eu acho que eles não têm coragem, até porque eles sabem que seria um escarcel completo. Até depois de ver essa manifestação popular enorme a favor de Bolsonaro virar agora e falar ah, não, então não pode. Cancela a candidatura do Bolsonaro. Meu amigo, esse povo todo que foi ontem vai também no dia seguinte é isso que acontecer isso daí, né? Então eles sabem que não podem fazer isso. Eles provavelmente vão ficar usando isso como usar o inquérito das fake news lá do disparo em massa do WhatsApp pra ficar com uma faca na garganta do Bolsonaro até o final do segundo mandato dele. Mas, de novo, não acredito que vão conseguir alguma coisa, né? Ah, o Lewandowski falou aqui, ó. Não é lícito apropriar-se de data da independência com fins político-partidários. Ué, mas não foi isso que aconteceu. Foi a festa da independência. Celebrou-se o nacionalismo. O fato do nacionalismo fazer parte da pauta do Bolsonaro é outra coisa totalmente diferente. O Lula poderia ter feito também a festa dele. Não fez porque não quis. Ficou em casa por quê? Porque não consegue atrair ninguém, né? Na imprensa internacional publicaram também não que Bolsonaro não está preparando para um golpe, ele está preparando uma revolução porque ele não fez nada pelo país, ele só destruiu as políticas do Lula de controle, não sei o que. Cara, o cara realmente foi machucado por dentro, bicho. Deve ser broxa esse tal do Miguel Lago que está falando aqui. Só pode ser isso para gostar do Lula desse jeito, né? Nada vê isso daqui, mas o triste é que a visão que o pessoal tem lá fora é justamente essa, né? Esses jornalistas esquerdistas aqui do Brasil falando essas besteiras, né? Teve alguns jornais que falaram de forma positiva ainda, mas infelizmente a maior parte vai vir aquela multidão de gente e o que eles vão falar, né? Vão ter que ir com a narrativa do imbroxável, só pode porque não tem nada de errado ali, né? Enfim, no final a própria Castanhede falou aqui que o 7 de setembro pode virar a facada de 2022. Lembra? Eu acho que vai virar. A facada fez diferença em 2018? Não, não creio que tenha feito. Na cabeça da esquerda Bolsonaro só ganhou a eleição porque levou a facada. Eu acho que não tem nada a ver. Bolsonaro ganharia de qualquer jeito. Mas a facada virou uma desculpa pra esquerda pra dizer por que ela perdeu a eleição. O 7 de setembro vai virar a facada de 2022? Eu não duvido. De novo, Bolsonaro já ganharia a eleição de qualquer jeito. Não vai ser por causa desse desfile que ele vai ganhar, não. Mas a esquerda é bem possível que vai usar isso como desculpa. Vai dizer ah, não ganhou só por causa disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto